Olá turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha só, hoje o dia veio diferente, sem enfadamento, porque estamos no mês de junho, festa junina, muita alegria, muitas comidas típicas e hoje o nosso assunto de matemática vai ser adição. Nós vamos trabalhar as contas demais, olha só o sinalzinho que nós vamos trabalhar, uma cruz que representa adição e o assunto é adição, ideias e algoritmo. Preste atenção, o que é adição? Preste atenção aqui, Tia Elizabeth tem dois lápis, mas eu vou juntar com as dois, então Tia vai ficar com quatro, um, dois, três, quatro. Então, você adicionar é você fazer o que? Preste atenção aqui nas palavrinhas, é você juntar, mesmo sem ter, você somar e você acrescentar. Você vai juntar, vai acrescentar os números para trabalhar a adição, somar, juntar e acrescentar. E Tia Elizabeth trouxe algumas continhas, por quê? Para fazermos as contas, precisamos organizar, armar e pensar bem, a gente não pode inventar matemática, precisa analisar. Por exemplo, nós estudamos as dezenas e a unidade, vai aparecer na atividade de vocês um quadro de valor e vocês precisam seguir essa regra na hora de fazer as continhas. Olha só, essa continha, ela está desorganizada. Para você organizar, precisa colocar número abaixo de número, para fazer a continha de adição. Começando sempre, gente, da unidade, toda conta se começa da direita para a esquerda da unidade. Eu tenho aqui, ela está um número desorganizado, vamos armar, vamos resolver a continha, por onde começar? Preste atenção, eu tenho 17 mais 22, o número é alto, não dá para você contar assim não, você precisa armar a continha para resolver. Primeiro vai ser armar a nossa conta, 17 mais, não pode esquecer, porque estamos falando da adição, de juntar, de somar, mais o 22. Eu organizei a conta, agora eu vou descobrir o resultado. Vamos lá, 7 mais 2, gente, coloque sempre um número maior na sua cabeça, 7, 8, 9, que aí você descobre, 9, continuando, não terminou a continha. 2 mais 1, 2 mais 1, 2 mais 1, 3, terminou a continha, você organizou, armou e resolveu, total 39. Aqui nós temos outra continha, só que aqui é um pouco maior, apareceu uma parcela, 2, 3, vamos lá, tá, para vocês verem. Primeiro, 63 mais 12, mais 24, ela tem 3 parcelas, vamos resolver, preste atenção como, olha só, você tem 3 mais 2, 3 mais 2, 3, 4, 5. Aqui deu 5, mas eu não posso parar, porque tem outro número, 5 mais 4, 5, 6, 7, 8, 9, agora sim, 9, continuando, 6 mais 1, 7, e 7 mais 2, 7, 8, 9. Óbvio, você não deixou, nem o número de fora, porque aqui tem o quê? 3 parcelas, mas também trabalhando, a unidade e a dezena. Já aqui, nós trabalhamos o quê? Milhar, vocês lembram? Dezena de milhar, centena de milhar e unidade de milhar. Aqui nós temos dois mil e quinze, mais mil cento e setevei dois. Tira aqui um número alto, será que eu vou descobrir? Vai sim, olha só, unidade, dezena, centena e milhar. Vamos lá, começando, dois mil e quinze, você vai, dois mil e quinze. Colocou o numeral, próximo, mais mil cento e setenta e dois, mil cento e setenta e dois. Armei a pontinha, agora eu vou resolver, olha só. Cinco mais dois, cinco, seis, sete. Sete mais um, oito. Um mais zero, um. Dois mais um, três. Olha o resultado. Dois mil cento e oitenta e setevei. Sempre unidade, dezena, centena e milhar. Aqui, cento e cinco, mais duzentos e quarenta. Vamos lá? Cento e cinco, mais duzentos e quarenta. Preste atenção, olha só. Cinco mais zero, cinco. Zero mais quatro, quatro. Dois mais um, três. Olha só, unidade, dezena e centena. E observando que, na adição, ela tem uns termos. Quais são esses termos? Todas as pontinhas têm seus termos. Na adição é o seguinte. Esse primeiro número, você vai chamar ele de parcela. A segunda, a segunda, parcela. O resultado da pontinha vai ser soma ou total. Por quê? Você resolveu a sua conta e descobriu o total. Mas também pode ir direto. Pegar as duas parcelas. Pode juntar assim. Por exemplo, essa com essa, parcelas. E aqui o resultado. Porque terminou a conta de adição. Capriche na sua atividade. E aqui o resultado. 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 Obrigado.